Este é um rei. Por 13 anos, ele governou seu lar selvagem na África. Um guerreiro. Seus rugidos, o epítome do poder. Protetor de um clã. Pai de uma nova geração. Ele foi um herói. Um irmão. E um símbolo. Seu nome era Cécio. Um temível predador. Onde quer que ele fosse, todos escutavam o seu chamado. E quando sua vida foi tirada pela flecha de um caçador, o mundo respondeu a ele. Sua morte provocou fúria e tristeza em todos que conheciam sua história. Uma vida gloriosa. E um memorável legado. Nascido para governar. O que é 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 o do Parque Nacional Weng, no Zimbábue, nasce Céssio. Como todos os leões jovens, Céssio e seu irmão Leander começam a vida como bolinhas de pelo, passando o dia comendo, dormindo e inspecionando qualquer coisa que se mova. Desde muito pequeno, ele exala uma personalidade peculiar, um filhote destemido, pronto para conquistar o mundo. Poucos filhotes de leão conseguem passar do primeiro ano de vida. O espírito combatente de Céssio e a dedicação de sua mãe viraram a sorte a seu favor. Até mesmo seu pai se encanta por seu intocável charme. Nem todos os filhotes ousam ser tão subversivos aos leões machos que, obviamente, não toleram ser importunados. O tempo passa, sua pequena juba vai se desenvolvendo e seu irmão Leander é seu companheiro inseparável. Suas brigas inocentes se tornam mais intensas. Preparação para a vida adulta. Leander é levemente submisso ao imponente Céssio. Ele é o irmão mais novo, mas por trás das acentuadas diferenças, um laço mais forte está se criando. Vai chegar um dia em que terão que lutar um ao lado do outro. Céssio sempre protege e ajuda seu irmão quando ele precisa. Conforme os irmãos vão crescendo, Céssio começa a mostrar todos os sinais de um líder nato. A confiança sublime, o olhar régio. Ele come primeiro. E apenas quando está satisfeito, seu irmão come sua porção. Com o passar dos meses, o pai deles, um esplêndido leão idoso, começa a enxergá-los como possíveis ameaças à sua dominação. Os irmãos devem aprender a maior lei dos leões machos. A coroa de um rei tem o seu peso. Um macho do bando deve fazer o que for preciso para proteger seu território e suas fêmeas. Até mesmo de seus próprios filhos. A mãe ataca seus filhos. Um macho do bando deve fazer o seu patrimônio. A mensagem é clara. Leander e Céssio devem ir embora. Os irmãos banidos permanecem por perto. Existe um mundo perigoso e misterioso além das fronteiras de seu clã. Mas a paciência do pai se esgota. A mensagem é clara. 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 O búfalo consegue sentir sua inexperiência. Virando o jogo com uma contra-ofensiva possivelmente mortal. Aquela presa gigante estava muito além do alcance dos irmãos. Mas um filhote seria o prêmio de consolação perfeito. Céssio traz o filhote sozinho, mas seu irmão rapidamente aparece para ajudar a silenciar a presa. Um pedido de ajuda atrai concorrência. O tão aguardado banquete pode começar. A cada caçada, os irmãos vão formando uma coerente unidade de caça. Assim como seu pai, eles se transformarão em leões de porte monstruoso. E agora estão prontos para conquistar um território próprio. Isso significa o início de uma guerra. O macho grisalho e já idoso da região norte de Heng está muito acostumado a lutar. Céssio e Leander sabem que falta a esse leão maduro uma coisa. Um parceiro. E eles se preparam para a batalha. O velho guarda não é páreo para eles. Ele não consegue dominar os dois irmãos. E ele se rende. Mas para o golpe funcionar, eles precisam enfrentar um último obstáculo. As leoas. Este grupo de experientes caçadoras e guerreiras não permitirão que leões fracos sejam pais de seus filhotes. Elas são as verdadeiras líderes do bando. A aceitação delas solidifica a situação dos irmãos. Pela primeira vez, desde que deixaram seu primeiro bando, os irmãos não estão mais sozinhos. Eles encontraram aquilo que os leões passam toda a sua vida adulta lutando para encontrar. Uma família. Imediatamente, proteger o bando de intrusos cai sobre os ombros deles. Em troca, eles conquistam o privilégio de gerar a próxima geração. Céssio, agora, é um gigante de juba preta. Sua juba mais escura é um sinal de mais testosterona e destreza. O que leva as fêmeas à loucura. Nascem seus primeiros filhotes. Uma nova geração. Esse bando crescente precisa de comida. Muita comida. Os búfalos são grandes, mas são lentos. É preciso a força de um macho para capturá-los. Céssio e Leander têm os músculos necessários para conseguirem. Enquanto eles imobilizam o búfalo no chão, as leoas atacam a garganta. Céssio e Leander também vão exigir a sua porção dessa morte. Mas há comida suficiente para todo o clã. Alimentados e acompanhados pelas fêmeas e a ninhada de filhotes ao redor deles, Céssio e seu irmão vivem a boa vida. São poucos os que ousam os desafiarem. Pouquíssimos os derrotam numa luta. Mas uma nova ameaça começou sua campanha pelo poder. E ela já se encontra por perto. Uma nova aliança de leões machos está de olho no território de Céssio. São quatro membros fortes. O maior e mais forte deles se chama Jericó. Seu rugido alto e potente é um grito de guerra. Jericó é grande, mas ele é um ano mais novo que Céssio. E sua juba mais clara o marca como inferior dentre os leões de juba mais escura. Entretanto, com seu clã ao seu lado, ele não é nada fraco. O desafio de Jericó é claro. Céssio e Leander não vão se esquivar dos leões mais jovens. Para proteger o seu reino, eles lutam. No meio do caos, Céssio e Leander acabam se separando. Lutando em uma guerra com duas frentes, cada um deve combater dois oponentes. Os dois adversários de Leander o derrubam. Como um gladiador, Céssio enfrenta e derrota os dois outros machos, ferindo um deles mortalmente. Ele corre para defender seu irmão. Mas é tarde demais. Leander está morto. Deixando Céssio sozinho e ferido. Completamente derrotado, ele deve fugir do seu próprio território. Machucado e sozinho. Assim é como a maioria dos leões macho morre. Ele desaparece sem deixar rastros. A aliança vitoriosa de Jericó, agora com a força de três membros, se estabelece como os novos machos territoriais, matando todos os filhotes que Céssio e Leander deixaram. Mas os seus dias de glória logo acabam. Antes mesmo de conseguirem procriar, os dois irmãos de Jericó que restaram são atraídos para fora da reserva e mortos por caçadores. Agora as terras de Jericó se encontram em risco. Novas ameaças e alianças rivais surgem nas proximidades. Sozinho, ele não consegue defender seu território. Assim como Céssio, Jericó se torna um exilado e desaparece. Ambos considerados guerreiros caídos, eles não são vistos por meses. As leoas do clã de Céssio estão sozinhas e sem um rei. O vazio que eles deixam para trás se espalha por Weng. Dois rivais ferozes, dois leões poderosos, ambos perdidos. Mas não por muito tempo. Do interior da savana, um gigante de juba escura aparece. A bravata magnificente de Céssio é inconfundível. O retorno de um rei. Mas ele não está sozinho. Contra todas as possibilidades, ao seu lado, está Jericó. Antes, arqui-inimigos. Agora, uma aliança incomum. Deste dia em diante, Céssio e Jericó estão onde deviam estar, um ao lado do outro. Acompanhado de seu novo irmão, a confiança de Céssio é recobrada. assim como sua fome de governar. Céssio agora passa a ter um andar real em um olhar que impõe respeito. Eles retornaram para reconquistar seus antigos territórios e o seu bando. Mas tal incumbência pode ser hostil. Fêmeas atentas podem agir de forma agressiva em relação ao novo regime. Embora todos eles tenham sido uma família um dia, muito tempo se passou desde que as leoas viram Céssio ou Jericó. e nunca estiveram juntos. Os machos precisam ter cuidado. Estão em número menor. Céssio está no auge de sua vida e é possivelmente o maior leão selvagem da África. Ele e Jericó são as escolhas óbvias para as fêmeas. Elas dão as boas-vindas aos velhos guardas novamente. Céssio e Jericó dividem as responsabilidades de patrulhar as fronteiras, caçar e procriar. Agora, eles são irmãos em todos os sentidos. As leoas indicam que estão prontas para acasalar, solidificando o retorno deles ao clã. Mais uma vez, graças ao seu tamanho e sua juba, Céssio é escolhido como parceiro mais vezes que Jericó pelas leoas fêmeas. Meses depois, e nenhum sinal das fêmeas adultas. Os irmãos guerreiros agora são pais e não são poucos filhotes. A cada dia que passa, uma leoa emerge de sua cova de parto secreta para apresentar seus filhotes ao bando. Eles têm algumas semanas de vida e estão na hora de conhecerem seus pais. grande parte dos filhotes provavelmente pertencem a Céssio. em pouco tempo, eles se encontram rodeados de uma extasiada plateia de pequenos Céssios. Eles estão crescendo rápido, assim como a curiosidade e a confiança deles. Céssio agora é o alvo favorito deles no jogo de cutucar a onça. Céssio e Jericó já lutaram em batalhas mortais, mas serem pais de 24 filhotes é um desafio mil vezes maior. Céssio e Jericó carregando as cicatrizes de caçar e lotar não têm muita paciência para tantos dentinhos afiados como lâminas. seus descendentes implicam com ele de todas as formas possíveis. Eles até herdaram a disposição atrevida do pai. As leoas estão sempre de guarda com os machos por perto dos filhotes. Mães complacentes rapidamente se põem em defesa de seus filhotes travessos. mesmo que eles sejam tão parecidos com o pai. Os rugidos de Céssio para tentar manter a paz são rapidamente abafados por uma manada de elefantes barrendo. Aem. 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 Os elefantes de Weng não confiam nos leões. Os elefantes de Weng. Os filhotes correm sério perigo de serem esmagados pela pata enorme de uma matriarca protetora. Os elefantes de Weng. 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 Weng é um dos únicos lugares na África onde leões regularmente atacam elefantes. Os elefantes de Weng. 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 Por dias, os rugidos de contato de Jericó reverberam pela campina, chamando por seu irmão. Os elefantes de Weng. 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 Weng. E seu fiel escudeiro Jericó deve seguir em frente e manter seu clã seguro sozinho. Um leão solitário contra todas as chances. Os dias se arrastam para semanas depois do desaparecimento de Céssio. Jericó permanece forte. Agora, ele é pai solo e protetor. Os cuidados de Jericó com os filhotes de seu irmão é algo sem precedentes. Ele brinca com eles e os cria enquanto eles continuam prosperando. As quatro pequenas leoas são sua sombra constante. Sob seus cuidados, elas crescem fortes rapidamente. Semanas se tornam anos conforme as incontroláveis estações mudam em Weng. E no nascer do sol no lago New Estela, o legado de Céssio começa a se agitar na beira da água. Suas quatro filhas, adoráveis filhotes que se transformaram em belas adultas. E junto delas, todos os netos de Céssio. Com seis semanas de vida, eles estão aprendendo como funciona o mundo, os próximos reis e rainhas de Weng. O clã está prosperando. Com filhotes crescendo rapidamente, sempre famintos. Suas mães são caçadoras ágeis e competentes. Elas se movem em sincronia. A comunicação é silenciosa, mas perfeita. A genética de Céssio brilha dentro delas. Elas são leoas grandes e destemidas. Seus músculos definidos ecoam a força de seu pai. Uma nova geração de rainhas guerreiras. O leste, uma coalizão de quatro jovens machos inicia sua jornada para a vida adulta. Estes são os netos de Céssio. Uma irmandade de leões fortes enfrentando suas próprias batalhas pela sobrevivência. O sangue de Céssio permanece vivo. Talvez sua morte provoque alguma mudança para a proteção de seus netos e netas. E para a escassa população de leões no mundo. Como em todas as boas histórias, a vida de Céssio acendeu uma faísca que começou um incêndio. Levando ao mundo uma luz a respeito da situação dos leões. O único leão que mudou o mundo. Esse é o seu legado. O que esta aqui tem?